Olá pessoal, então agora eu vou apresentar para vocês uma música minha Fiz algum tempo atrás e ela tem uma história um pouco engraçada Porque eu passei o dia daqueles, bem atribulado, vários problemas, várias coisas acontecendo Então eu cheguei em casa daquele jeito, cansado e tal E aí peguei o violão e fiz de primeira assim, já tipo desabafando Chama assim, Ele Chorou, simbora Indignado com a vida, cansado de lutar O dia foi tão cheio, pouco tempo pra descansar E pensei, se só vivemos a sofrer e pensei, se só vivemos a chorar de lutar Contra a perversidade do homem e a inclemência da natureza Neste mundo necessitas do mal para sentir o bem Da noite para admirar a luz do sol Só foi o tempo de olhar e ver aquele homem chorar Ele chorou, falou do seu amor Ele chorou, abre o seu coração Desabafou Desabafou Indignado com a vida, cansado de lutar O dia foi tão cheio, pouco tempo pra descansar E pensei, se só vivemos a sofrer e pensei, se só vivemos a chorar de lutar Contra a perversidade do homem e a inclemencia da natureza Neste mundo necessitas do mal para sentir o bem O bem da noite para admirar a luz do sol A lua Só foi o tempo de olhar e ver aquele homem chorar Ele chorou, falou do seu amor Ele chorou, abre o seu coração Ele chorou, falou do seu amor Desabafou 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 Falou do seu amor Falou do seu amor Não é feio chorar, legal? A gente tem que botar pra fora Pode ficar aguardando na mão, vamos lá Ele chorou, abre o seu coração Desabafou 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 Valeu demais! Que bom!